E eu vou colocar o áudio dele, diretamente do Reino de Józ. Leandro Caravieri. Chico, tudo bom? Quero falar dos 35% de etanol que se por ventura foi aprovado, esses 35% na gasolina. Eu queria falar o seguinte, como que vai ficar esse negócio dos carros, zero. Por exemplo, o manual vai ter que estar avisando que o veículo está adequado, por quê? Por quê? O qual defesa do consumidor? É claro que o consumidor tem que ser informado de forma adequada sobre o produto que está sendo vendido. O veículo, a moto, vai ter que ter no manual isso daí, dizendo que ele passou por todas as adequações. E as motos antigas, as Mad Max, aquelas motos velhas, o cara que vai comprar naquela revendazinha que ele tem, o cara que vai dar a garantia de 90% daquele produto usado, vendido, ele vai dar a garantia disso daí? Você entendeu? Vai estar adequado também? O governo vai obrigar depois, através de uma portaria, por exemplo, ou de uma resolução do Detran, uma portaria, que os veículos, a partir da data da aprovação desse aumento de etanol na gasolina, passarão por inspeção veicular de adequação do motor? E quem vai arcar com isso vai ser quem? Eu acho que vai ser o consumidor. Tá joia? Então, tudo isso eu estou pondo em pauta, assim, para ser discutido. Será que vai acontecer tudo isso? Beijão. Ah, Chico, e outra coisa, sou eu de novo, hein? Na hora que você vai comprar um carro usado, vamos supor, você vai lá, vai comprar um carro de 10 anos de uso, você vai comprar, você vai fazer o contratinho de compra e venda, aquele contratinho sem vergonha, impresso. Não, você vai ter que, como consumidor, que perguntar e ver se ele inclui no contratinho que você fez lá, uma cláusula falando que ele passou por inspeção veicular de adequação do combustível, Eu, pelo menos, eu faria isso como consumidor e eu orientaria os consumidores dessa forma. Então, juridicamente, é uma série de problemas que pode ocorrer, só que ninguém está falando nisso. Está tudo belezinha aí, todo mundo está assim, aguardando e falando isso, falando aquilo, e falando aquilo, o problema que pode dar, e os problemas jurídicos em torno disso. Está jóia? Beijão. Um beijo, Leandro. O buraco é mais embaixo, né? E tem a questão, eu acho, que as montadoras vão cagar para isso, e vai ter lá no manual, como é hoje. Recomendamos a utilização de combustível, de gasolina de não sei quantas octanas. E dane-se. Hoje, quando você compra uma moto, está lá. Tipo, recomendamos o uso de gasolina de tantas octanas, e o problema é seu, amiguinho. Eu acho que vai ser assim, porque hoje já é assim. E como os nossos convidados estiveram aqui e falaram, o próprio Marcelo falou, o Louquinho falou, que, muito provavelmente, Caravieri, nós já estamos operando com mais de 27%, na realidade mesmo, de etanol. Muito mais. Eu acredito nisso também. Eu acredito que pouquíssimos postos seguem a regra, sabe, certinho. Pouquíssimos, senão, sei lá, a grande minoria segue. E a grande maioria não segue essa regra dos 27%. A gente pode estar rodando com muito mais, muito mais de 30%, muito mais de 35%. E estamos rodando hoje. E o que eu percebo de todos os convidados que vieram aqui, profissionais da área, mecânicos, e pessoas que vivem do setor automotivo, é que isso não vai gerar um impacto absurdo neste momento. A longo prazo, sim, por uma questão de durabilidade dos componentes dos motores. Mas não em relação ao motor explodir. Explodir entre aspas, tá? Muitas aspas. É uma forma de falar. E eu acredito, eu tô com eles, eu acho que a gente, obviamente que se hoje com 27% de etanol na mistura da gasolina, a gente já vê carro dando problema. Imagine quando chegar a 35%, então, em tese, são 27%, mas na prática são, sei lá, 30%, 40%. Alguns já me disseram aqui, 50%. Eu acho que 50% é muito, mas imagine. Se colocarem uma regra de 35%, cara, vai botar 70%, como o Faverani falou aqui, Marcelo Faverani. 70%, e aí vão estar rodando a álcool. E gasolina vai ser só uma mijolina lá. Eu sei que seus questionamentos são retóricos, você tá aí fazendo um questionamento pra todo mundo parar pra pensar. Mas agora a gente não vai ter essas respostas. E o que eu imagino é que as montadoras vão cagar, vão botar lá no manual, tipo aquele soda a si mesmo, jurídico. Recomendamos a utilização da gasolina com não sei quantas octanas, que a gente não tem aqui, tá? A não ser que você compre de uma empresa específica o galão que custa 800 conto. Que é gasolina de alta octanagem. Que isso é pra poucos. Então, vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura, sim, das questões de, falando juridicamente, do que tá lá no manual escrito e do que tá na prática. Mas a longo prazo, eu acho que vai dar zeda. A curto prazo, não. Os veículos vão rodar. Mas a longo prazo, a gente vai ver uma diminuição, ao meu ver, tá? A minha opinião. Uma diminuição da durabilidade desses motores a combustão. Pode ser que daqui a cinco anos tenhamos motores já adequados, com bicos e injetores já mais adequados ao combustível. Mas carros que são fabricados hoje, duvido muito. Duvido. Serão bombas do futuro. Carros e motos. Mas daqui a cinco anos, teremos aí carros adequados. Porque se a indústria não se adequar, vai dar zeda. O próprio mercado vai exigir isso. Ou não. O próprio mercado vai exigir isso. O próprio mercado vai exigir isso. O que eu sou hoje? Legenda Adriana Zanotto